Mônica Carvalho surpreendeu os seus seguidores ao optar por compartilhar uma foto de biquíni através do seu perfil no Instagram. Esta ação resultou em uma reação encantada por parte de todos os espectadores. Na legenda da publicação, a artista expressou, as oportunidades não surgem por si sós. Na imagem, é possível ver Mônica apoiada junto à janela, revelando suas curvas diante de um cenário deslumbrante ao fundo. Além disso, a cena é aprimorada pela visão magnífica do oceano e pela piscina infinita situada na varanda. Os seguidores não pouparam elogios, com um deles comentando, sempre deslumbrante, enquanto o outro afirmava, indiscutivelmente uma das belezas mais notáveis que o Brasil já viu. Detentora de um corpo esculpido, a atriz iniciou a sua trajetória como modelo, e alcançou o estatuto de musa ao protagonizar a abertura da segunda versão da novela Mulheres de Areia em 1993. Recentemente, Mônica Carvalho participou do reality de sobrevivência no limite. Amazônia, no entanto, acabou sendo a primeira eliminada da competição, revelando assim a sua coragem e prontidão para encarar desafios. Até a próxima!